Qual que é a missão do Mercado Livre? Nós falamos democratizar o comércio e o dinheiro na América Latina. Por que democratizar o comércio? Na verdade, se nós pensarmos antes do Mercado Livre, antes de 99, a pessoa que morasse em uma cidade mais distante, precisaria viajar para a capital para ter acesso a algum tipo de bem, um preço melhor. Com essa plataforma e com outros marketplaces, as pessoas conseguem comprar qualquer coisa em qualquer lugar, tendo acesso à internet. Essa é uma barreira que a gente tem que ainda superar para os outros 40% da população. E o dinheiro também. O dinheiro, hoje o vendedor do Mercado Livre, primeiro, ele já tem acesso a receber o pagamento por todas as bandeiras, boletos. Então, sem assinar nenhum contrato diretamente, ele já consegue ter essa facilidade de aceitar todos os meios de pagamento. Além disso, ele não precisa ter um estabelecimento. Ele pode começar o seu negócio da casa dele, com um computadorzinho, e vender o produto dele para o Brasil inteiro. É interessante esse triângulo, que mostra um pouco os segmentos do Mercado Livre. Nós temos ali lojas oficiais, que são grandes redes que vêm no Mercado Livre, em um outro canal de vendas, como o Ricardo Eletro, por exemplo. Na parte de baixo, tem ali os hobby sellers. São pessoas que vendem, eventualmente, alguma coisa usada. E tem a parte do meio ali, que são os pequenos, micros, empresários, as pessoas físicas que estavam desempregadas e decidiram começar um e-commerce. E o dado interessante é que, só no Brasil, 110 mil pessoas vivem de vender no Mercado Livre. Então, isso é bem interessante. Um outro ponto é que o Mercado Livre é um marketplace puro. Não vende nenhum produto. Então, não tem nenhum tipo de conflito de interesse com os vendedores da plataforma. Um pouquinho de números. A empresa tem 90% das transações, são produtos novos, naquele segmento ali, B2C. Ontem, divulgamos os resultados, esse número de anúncios. Hoje, são mais de 100 milhões de anúncios na plataforma. E são mais de nove compras por segundo. Então, aqueles que estão navegando durante a minha apresentação, podem aproveitar e fazer uma comprinha ali. São dois cliques, e mais de 6 mil pesquisas. Nós fizemos um levantamento da regulação do comércio eletrônico na América Latina. E hoje, uma regulação específica, como o Marco Civil, no nosso caso, nós só temos Costa Rica, Chile, Brasil. Na Argentina, tem uma decisão da Suprema Corte, que equivale e protege o marketplace da responsabilidade total pelos produtos. A gente tem que entender que a própria elaboração do anúncio não tem qualquer intervenção humana da empresa. Ou seja, a pessoa tira uma foto do produto, faz o anúncio e coloca já na internet. Então, o Marco Civil da internet, no Brasil, reconheceu que essa responsabilidade tem que ser tratada de uma forma diferente, porque o intermediário, o provedor, ele não participa da relação de consumo de produto. Participa da relação de consumo de serviço. E pensando nisso também, qual que é um dos maiores ativos de qualquer plataforma? É ter a sua integridade e não vender produtos de baixa qualidade, produtos que violem qualquer tipo de norma. Então, mesmo não tendo aquela responsabilidade, nós identificamos que isso é um ativo importante, é um diferencial competitivo, você ter uma plataforma que não tem esse tipo de produto. Então, hoje, cada operação na América Latina segue as leis locais, não tem uma lei estrangeira se aplicando, nós nos adaptamos à operação local. E, obviamente, todos os nossos termos e condições, que são aceitos automaticamente pelos vendedores, já tem regras que proíbem qualquer tipo de produto ilícito. Além disso, nós oferecemos um programa gratuito, que é um fast track para conseguir fazer essas denúncias de anúncios. E hoje tem mais de duas mil empresas que baixam esses anúncios. Também nós recebemos denúncias de qualquer usuário, todo anúncio tem um botãozinho, e de autoridades. E o que é interessante nisso? Nós verificamos que essa ferramenta acabou sendo usada até com fins anticompetitivos. Alguns vendedores começaram a baixar anúncios de concorrentes, tentar limitar os mercados. E, obviamente, nós identificamos isso. Tem todo um processo de resposta, não é um autoritário. Então, esse procedimento dá a oportunidade de quem teve o anúncio baixado se manifestar. E aí, obviamente, nós acabamos também mediando essa situação e reprimindo essas empresas que querem usar a ferramenta para limitar os mercados. Como temos quase 3 mil categorias de produtos, é muito difícil identificar determinado produto, se é possível ser vendido ou não. Então, nós temos parcerias com várias autoridades. A mais importante hoje é com a Anvisa. Então, a Anvisa consegue nos informar quando tem algum tipo de produto que não é legal. E vou falar pessoalmente, é muita área cinza, tem determinados tipos de chupeta que não pode ser vendido. Então, é muito difícil para qualquer um saber de todas as categorias o que é possível e o que não é. Por isso, a empresa disponibiliza essas ferramentas tecnológicas para poder contar com a ajuda de quem tem esse conhecimento. Última parte do que eu vou falar, eu vou contar uma história para vocês que tem a ver até com o Brasil como competindo com outros países para receber investimento. Eu estive no ano passado em um evento em São Francisco com 3 mil advogados de empresas e em um dos painéis o foco era quando a sua empresa americana quer investir em outros países, quais são os desafios. E fiquei muito chateado em ver que foi um painel inteiro falando mal do Brasil. Falando que aqui o nível de judicialização é extremo que evitem investir no Brasil porque a empresa mesmo querendo trocar o produto, querendo fazer o consumidor satisfeito, mesmo assim recebia centenas, milhares de ações com valores 10, 15 vezes a condenação ao valor do próprio produto. E eu fiquei muito chateado com isso, voltei pensando temos que fazer a nossa parte para mudar essa realidade de tornar o Brasil um pouco mais competitivo nesse cenário de investimento estrangeiro. Dados públicos da justiça mostram que na verdade já saiu o relatório de 2016 hoje o Brasil gasta 1,4% do PIB com a justiça. Não que não tenha que se gastar com a justiça, mas a ideia é que se gaste em coisas importantes. O judiciário é qualificado, o ideal seria utilizar esse canal que custa uns 2 mil reais cada ação para o Estado para temas mais complexos. Na Argentina, por exemplo, é 0,1% do PIB. E o brasileiro acaba pagando uns 400 reais cada brasileiro por ano para manter a justiça. Nós criamos esse projeto Empodera, que é um projeto que o termo nasceu nos Estados Unidos no sentido de dar poder a uma comunidade, a um grupo de pessoas para que ela própria se tutele e se proteja. Então, ao invés de fornecer tudo para aquela população, você dá ferramentas para que ela possa se defender. E eu acredito que a tecnologia consegue fazer isso plenamente hoje em dia. Então, quais são os pilares desse projeto? Nós fizemos uma parceria com a Senacom, que tem o consumidor.gov, que é uma plataforma parecida com o Mercado Livre, aproxima ali os consumidores e as empresas, é um custo muito barato, é escalável, assim como o Mercado Livre. Internamente, fizemos um compromisso de dejudicialização que contemplou alteração nos nossos termos e condições, uma série de medidas para desincentivar uma solução judicial e fomentar, não obrigar, fomentar uma solução administrativa e diretamente com a empresa e também um plano de divulgação dessa campanha, que, na verdade, foi uma quebra de paradigma. Imagina, eu convencer o pessoal do marketing a fazer uma peça publicitária falando de problema. Imaginem que saiu o budget do jurídico. Fair enough. E por que que nós fizemos isso? 40% das ações judiciais, do Judiciário Especial, ia direto para o judiciário, nem tinha contato com a empresa. Então, nós falamos, nós precisamos fazer um meio que, de certa forma, tenha uma competição com o judiciário e seja mais rápido e seja mais eficiente. Então, hoje, a empresa tem todo um procedimento na própria plataforma para abrir uma reclamação que a fase entre o comprador e o vendedor, eles conversam entre si e tentam resolver. Grande parte dos problemas se resolve aí. e depois uma célula de mediação. A empresa faz esse intercâmbio. Obviamente, ela é neutra, todos são clientes, tanto vendedores quanto compradores. E, por fim, nós sugerimos o consumidor.gov como uma alternativa online, que 100% dos nossos clientes são online, para que eles resolvam também esse problema, se não conseguir na área de mediação, que hoje ela resolve 99%. Com isso, o que nós esperamos? Diminuir o número de ações judiciais, que é um número pequeno, comparado com outros players e com bancos e operadores de telecom, mas que, para nós, é um número que incomoda e, óbvio, fazendo um case, dando um resultado, a gente consegue que outras empresas sigam o modelo e, no fundo, diminuímos a judicialização no Brasil. Por fim, o mercado livre, desde 99, sempre enfrentou competição em vários níveis, vários segmentos. E posso falar que o segredo disso é focar no usuário, atender bem o seu cliente, o seu... E eu me orgulho muito desse gráfico que mostra aí uma evolução de quantas ações entram na justiça a cada 100 mil itens vendidos e podemos ver que, comparado com 2008, hoje é cinco vezes menor. Com esse projeto, nós queremos baixar mais ainda. E era isso que eu queria falar, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.